Perebinha comemorando até agora o bicampeonato da Pocal e o seu bi-artilheiro da mesma competição. Ele também diz estar tranquilo para a decisão da Europa League agora contra o Tottenham. Pode ser mais um bi. Campeão em 2024, ele quer ser bi agora em 2026 e também artilheiro, já que tem 16 gols e, mano, vamos ser sinceros. Ninguém vai passar o Pereba nessa artilharia. Para tentar o sexto título com a camisa do Leverkusen, Perebinha vai trocar suas chuteiras para a grande decisão de agora. E vai utilizar essa que está na sua tela da patrocinadora Adidas. Para eleição antes da grande decisão, os jogadores conversam muito entre si e ouvem o capitão Perebinha dar as últimas instruções junto com o treinador. E olha só como o Tottenham vem para a decisão. Eles têm o som. O sul-coreano jogando de centroavante com o Lucas Moura pela direita. É um ataque muito veloz, um ataque muito forte. E o nosso time vem com Vargas e Perebinha. Parece que o Paulinho sentiu alguma coisa e começa lá no banco de reservas. Fala, molecada. Geração Gamer na parada. Chegando e começando o episódio número 82 da nossa série inacreditável, emocionante, exuberante do mini-monstro Perebinha. Ele quer o sexto título com a camisa desse time e fazer história, entrar de vez na galeria do maior ídolo, né? Vamos ser sinceros. O maior ídolo da história do Leverkusen. A taça está ali. Jogadores querem ela de qualquer maneira. E eu sei que vocês querem ver o Perebinha levantar esse bicampeonato. Então já chega, mano. Esmurrando esse botão do like, ajuda demais o Perebinha a ter mais forças nos ombros e conseguir levantar as taças. E se tu é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí. Não custa nada, ajuda muito. E o Perebinha vai nos levar a 300 mil inscritos aqui no Geração Gamer. Preparados então? Respirem fundo, porque emoção começa agora. E já tem tabela, busca um lançamento ali. O zagueirão do Tottenham afasta. Lucas Moura já domina, sai jogando. Vamos ver qual é desse time do Tottenham. Na teoria, no papel, eles têm um elenco mais forte. E é um elenco que vai buscar o ataque. Ou não? Vamos ver durante a partida. E bola para o som. Ele girou para bater, foi desarmado no momento exato. Perebinha já vai botando o time para o contra-ataque. E o Tottenham acreditou. Tentou uma, tentou duas. E essa aí foi nas mãos do nosso goleiro. Segue 0x0. Tem bola. Domina aí o Pereba. Vamos achar o Vargas para a tabelinha. Vai Vargas. Devolve e passa. Devolve e passa. Bolão. Vai pintar, vai pintar, vai pintar. Vargas. Travado pelo Luiz Carlos. Juizão deu falta de ataque. Vamos lá time, vamos lá time. Boa bola com o Vargas. Já tocou na beirada. Cruza. Manda essa bola na área. Tirou a zaga do Tottenham. A sobra é do Bayern. Perebinha buscando o espaço aqui que a marcação está apertando. Bola socada de novo. Vai voltando. Toda sobra está com o nosso time. Vamos lá, vai. Vamos participar mais dessa partida. Pede ali. Domina. Já olha lá na beirada. Boa. Acompanha a Pereba para bater. Eeeh. Adiantamos demais e chutamos a canela com tudo do cara. O Tottenham, mano, está querendo o gol. E de tanto querer o som tentou na primeira. Mas a bola voltou para o Lucas. E ele carimbou a trave. Segue 0 a 0. Ache espaço, cara. Vamos limpar aqui o meio campo. Vê alguém passando ali para receber essa bola. É o Vargas tocando aí para o 27. Ele pede de novo. O Pereba vem por dentro. O Vargas. Caramba. Bola tirada aí pela zaga. E quase o Vargas toca para a gente. Vai terminando o primeiro tempo. O jogo está difícil, mano. O Tottenham está muito melhor em campo. Mas aí tem um presente. Aí tem um presente para o Pereba. Devolveu. Faz. Bate para o gol, cara. Demorou demais. Bola lançada. E o Pereba tenta limpar para bater. O zagueirão faz o corte. E termina o primeiro tempo. 0 a 0. Lucas voltando ali para marcar. Olha onde está o Lucas. Pereba tentou o giro para passar. O skip foi bem. Pereba retoma de novo. Aí tem bola para correr. Recebeu linha de fundo. Olhou. Cruzou. Para a linha de fundo. A chance era muito boa. Aí vale ver o lance novamente no replay. E o Pereba não desanimou. Recebeu linha de fundo. Cruzamento. O cara pegou mal, mano. Pegou meio de lado. Bola lançada com o Vargas. O goleirão. Chegou ali fora da área. O Hugo Lorris. Dá um balão para frente. Jogo muito quente, mano. 63 minutos. Indefinido ao extremo. Não dá para saber quem sairá campeão dessa Europa League. A gente vai buscando sempre, né? Com o Pereba que corre para tudo quanto é lado. Aí bola quadriculada para ele igual a do Kiko. O Pereba vai e retoma. Boa, boa, boa. Estou contigo, irmão. Bateu em cima da marcação. O Tottenham afasta. O Bayern recupera. O Pereba aparece para o jogo. Vai chegando. Vai. As bolas vão vindo para a gente. À medida que os jogadores do Tottenham vão se cansando. E chegou. Bola para o som. Vai bater no canto. Espalma o nosso goleiraço. Mais uma do Tottenham na melhor raiz do segundo tempo. Com o melhor jogador do time atualmente é o som. Harry Kane está no banco ou está lesionado? Opa, opa. Que presente. Que bola lançada. O Pereba vai sair na cara do goleiro. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Limpou. Bateu. Tiro. Oh, zagueiro inacreditável. Salvou o Tottenham. Sem goleiro no drible do Pereba. Aí a gente fez tudo certinho, mano. Limpamos para bater. Não tinha com quem tocar ali. Os outros jogadores estavam marcados. Veio um pé salvador e tirou esse gol do Pereba. É esse canteio. Vai vir bola aí para o nosso camisa 6. Ou aqui. Vai, mano. Manda na entrada da área para o Pereba. Mata ela. Embaixadinha para bater para o gol. Travado. Voltou. Olha o gol de novo. Hugo Louris. Hugo Louris. Aí o cabelo com o Pereba. O jogo fica eletrizante. Sai daí, Vargas. Que isso, Vargas. Volta a bola com o Pereba. Aí ele vai para a jogada, não. Prefere o toque. Linha de fundo é tu, mano. Vai, acredita. O som está vindo. O Pereba limpa. Tem mais jogador sozinho. Devolve para bater. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Não é assim que se joga futebol. 78 minutos. Mano do céu. Que jogo é esse? Que jogo difícil. Cabelo levanta. Bola escorada pelo Vargas. Tem no Pereba. Esticou de novo para o chileno. Pediu na área. Ele errou o passe. Afasta mal. Afasta péssimo. Palácios pega. Aí vamos. Lançamento lá para o nosso zagueiro que já se mandou para o ataque. Outra bola dividida. Ele manda para o Pereba. Arrisca de longe. Olha só. O Brazé fez a tira. Lucas Moura pressionado. Dá um chute de graça para o nosso time. Pereba aparecendo. Vamos inverter essa lá na direita, mano. Busca a ponta direita. E a bola chega. Vem na boa. Pereba corre para o meio. O lançamento era para o TAR. Não. Era para o Camisa 6. Pereba de novo. Vamos. 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 Bola amascada. Hugo Lorris defende. Cara, não tem mais o que fazer. A gente já está se cansando muito. Está tentando de tudo quanto é jeito. Mas a bola não entra. Pegamos mais uma, cara. Só da Bayer. Pereba tenta. O giro para dar o passe foi desarmado. E o contra até que é só deles. O som está livre. O cara lançou o cabelo. Antecipa. Dois minutos de acréscimo. Pereba tenta pegar. Essa pegou. Vamos, Vargas. Vamos, Vargas. Fica sozinho, mano. Para fazer. Não perde. O que que ele fez? O que que ele fez, mano? O que que ele fez? A bola era de boa. De boaça. Vai acabar o jogo. Vamos para a prorrogação. Balão para frente. É isso mesmo. Cara, eu não entendi o Vargas nesse último lance. Pereba deixou ele na cara do gol, mano. Na cara do gol. Faltou gás para o chileno. Oito finalizações contra quatro do adversário. E a prorrogação primeiro tempo começa a partir de agora. Pereba ainda tem gás. Era o que eu temia. Era o que eu mais temia. Gol do Tottenham. No primeiro minuto da prorrogação. Lucas, como diz o narrador do Esporte Interativo. Agora TNT. Bola lançada. Ele recebeu livre, livraço, livrinho, livrão. Ficou igual um bobão o nosso goleiro. Não dava para fazer, né? Ele não tem culpa no lance. Mas vai fazer o que, mano? Deixaram o Lucas sozinho. Aí o Tottenham com o Gerrit Bale. Chegou o passe para o som para matar o jogo. Ela passa triscando. E a bola não está chegando, mano. Não está chegando. Aí o Cabelo. Arriscou já no desespero um cruzamento. A sobra pode ser nossa e é nossa. Valeu a insistência do 31. Cruzou. Ah, para, mano. Para. Eu pedi a bola antes. O cara ia fazer o gol. Ele recuou de cabeça para mim. Ah, não dá, não. Pereba dominando. Já botando o time para atacar. E no último lance do primeiro tempo. E é esse mesmo, cara. Só um minuto de acréscimo. Bola chegou no Pereba. Vamos para o lance individual. Vamos tentar, cara. Vamos tentar. Valeu o esforço. Recebe a falta. Já pede na sequência. Para enganar essa defesa do Tottenham. Limpou. Boa do Pereba. Cruzamento. Volta de novo. Espalmou. Oh, Loris. Como ele pegou essa bola. Eu nunca vou saber na minha vida. O primeiro tempo da prorroga foi. O Tottenham equilibrou nas finalizações. 9 a 8 agora. A gente vai para o segundo tempo. Arriscando tudo para tentar o bicampeonato da Europa League. Pereba, Pereba, Pereba. Valeu a raça. Valeu demais. Já meteu bola por cima no camisa 20. Ele matou na caixa. Saiu com bola e tudo. Ai. Ai, mano. Vai acabando o jogo. Que presente. Voltou para o Pereba. Vai fazer. Espalma de novo. Oh, Loris. Tu não gosta de mim? Não é possível, velho. Deixa uma bola passar. Temos lateral. Cabelo já bate para o nosso camisa 10. Aí na boa. Pereba livre. Agora tem espaço. Já cansou. Tentou passar entre dois. Atrapalhou demais o som. O juiz não deu falta. O juiz não deu falta, cara. Ele bloqueou a nossa passagem ali. Caído no lance. Agora na segunda o Pereba recebe a falta do camisa 18. Tem bola perigosíssima. Não deixaram o Pereba. Bate então, mano. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate com raiva. Bate com raiva. Bate com raiva. Gol do Bayern Leverkusen. Demir Bey é o nome da fera. Nosso camisa 10 não perdoa. Ele é cruel. Ele gosta de deixar o time adversário triste no final da prorrogação. Bate lá no canto na falta sofrida. Na insistência do Perebinha. Finalmente uma bola passa pelo Lloris. E a gente empata. Faltam cinco minutos para o fim. E já vem o Tottenham. Agora novamente com o zagueiro no ataque. É bola de linha de fundo. Espaço de sobra. Defesa rasga. Vamos ver qual é desse lateral. Vai todo mundo ali. O Pereba está no esquema. A gente acredita num possível contra-ataque. Aí o Lo Celso levanta. Defesa rasga. É hora de voltar para ajudar aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Quase deu bom. Segue ainda no Tottenham. Bola levantada. Tirou a zaga. Vamos, Paulinho. Mete essa no Pereba. Lançou na moral para o Tar. Para o camisa 6. Ele cavou a falta. A gente vai ter mais um ataque. A gente vai ter mais um ataque. E agora, mano? E agora? Pede essa Pereba. Manda no Pereba. Manda. Na boa. Faz o giro. Marcação está em cima. Ele limpa. Ele rola. A bola é boa demais. Um minuto de acréscimo. Pode ser. Pode ser. Pode não ser. O que ele marcou? O que ele deu, velho? O que ele deu? Ele deu falta para o nosso time. É falta para o Bayern. Vai bater de novo, meu 10. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Não fez. O Lourdes defendeu. Eu sei que vocês estão tremendo. Vocês estão ansiosos. Vocês estão loucos. Acabou a partida, rapaziada. Vamos para os pênaltis. E seja o que Deus quiser. A gente jogou muito. O Pereba deu sangue. Não faltou raça para o nosso camisa 33. Mas agora é a chamada loteria. Lembrando que a gente só bate com o Pereba. Não conseguimos controlar o nosso goleiro. Muito menos o adversário, né? Com 94 de precisão, o Pereba é o primeiro a bater para o Bayern. Mas quem começa é o Tottenham com o sul-coreano som. Ele na bola. Respira time. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Perdeu. 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 Começamos muito bem. 0x0 se mantém. Pereba pode fazer agora e botar o time à frente. Aí vem aquela velha história. Aquele drama de perder mais do que fazer em disputa de pênaltis. Mas eu acredito no nosso garoto. Vai que é tua, Pereba. É hora, é hora, hora, hora de brilhar na gaveta. Olhou, bateu, guardou. Perebinha bota o Bayern na frente. Gareth Bale agora. Aí o Galês foi na batida. Trave gol. Tottenham empata, mas temos uma cobrança a mais. E é com o Milik agora. O Goulorris, o paredão no tempo normal. Nos pênaltis da peneira. 2x1 para o nosso time. Aí Lucas Moura. O brasileiro na bola. Responsabilidade. Goleiro de um lado, bola do outro. Tottenham chega no nosso encalço. Aí o Belarabi. Ele na batida perfeita. Vamos ver Belarabi. Goleiro de um lado, bola do outro. 100% o Bayern. Quarta batida com o Eric Dyer. Aí o Camisa 15. Também de um lado, bola do outro. Caramba, todo mundo bate muito bem. Quinta, quarta cobrança aí do Bayern com o Paulinho. Vai lá, meu companheiro de ataque. Guardar também. E se pegar, agora acaba, hein? Pode ser a última cobrança. Responsa purinha para o nosso goleiro. E para o Camisa 9 do Tottenham. É o Gueye na bola. De canhotinha ele bate. Olhou. Está dentro. Segue, mano. Segue. Agora o goleiro do Tottenham, o Loris, tem que pegar essa bola. Se não pegar, mano, pode partir para o abraço. Que será o nosso sexto título com a camisa do Bayer Leverkusen. O B da Europa League. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Não, cara. Ele perdeu a última batida. E começam as alternadas de mata-mata. Primeiro é o Lo Celso. Ele bateu. Defendeu o nosso goleiro. Temos mais uma vez a bola. E ela está com o cara que nos levou para a prorrogação. Fez o gol de falta. Eu estou contigo, meu 10. Eu estou contigo, Demir Bey. Capricha de canhotinha, de canhota. Infalível. Pode comemorar. Somos bicampeões da Europa League. Que jogo histórico foi esse? E aí da Europa League. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vocês viram, né? Na hora realmente de levantar a taça naquele protocolo, não foi o Pereba. Não entendi nada. Ele não bateu, não levantou a taça ali. Mas depois pegou na sequência, comemorou com a galera. Sexto título com o Bayern. E já vamos em busca do sétimo, que é contra a União Berlim. Valendo o título da Bundesliga. Mas tudo isso no próximo episódio, mano. Aqui é com emoção de verdade. Essas finais estão nos pegando. E, cara, tá sendo muito emocionante fazer elas. Tamo junto. Valeu pelo apoio de sempre.